E aí gente, hoje vai ser um vídeo diferente A gente vai trollar o Shoy Vocês sabem que a gente se trola bastante Eu e o Kumin, mas a gente nunca trollou o Shoy Então, se vocês não viram Tem no nosso Instagram Tem uns vídeos, eu trolando o John O John me trollando E hoje é a vez do Shoy, né? Tem que sentir gosto Então a gente vai falar de um vídeo Vai agir como se fosse normal E eu e o John, a gente vai começar a brigar Vamos ver a reação do Shoy, tá? Então, ele ainda não chegou Tamo esperando ele É galera, espero que vocês gostem muito desse vídeo E já quero mandar, desculpa Shoy Desculpa Shoy, isso aí Já voltamos E aí, E aí Tudo bem com vocês, eu me chamo Shoy Eu sou o John Eu sou o John Eu sou o Kumi Hoje iremos falar sobre 5 fatos Que os coreanos da Coreia Não gostam quando chegam aqui no Brasil Na verdade, essa lista Eu acho que Não é só os coreanos Só os coreanos É, eu acho que É, eu acho que A maioria é É, eu acho que Todos os brasileiros Todos os brasileiros vão se identificar Mas lembrando que a gente tá Tá se baseando Nos depoimentos Nas críticas De alguns amigos coreanos mesmo E queremos compartilhar com vocês Também quero falar aqui Que a gente não tá metendo pau no Brasil Porque a gente que é braseiro ama esse país Sim Só que todo o país tem seu lado positivo e negativo E a gente vai trazer algumas coisas que mais Chocam os coreanos Mais um vídeo de hoje Se inscreve no canal Curte, comenta Compartilha com seus amigos Por quê? Porque se a gente alcançar 9 mil 9 mil inscritos é Ó, ó Vai ter o futeiro E chegando a 10 mil A gente vai ter do outro Uau Então esse sorteio tá no nosso Instagram Tem a foto oficial Com todas as regrinhas E participe Se você não tá participando Boas chances, hein? Bora pro vídeo Primeiro fato Tecnologia Uma das coisas que mais incomoda É quando os coreanos Eles já vão acessar a internet O 3G E, meu É muito devagar comparado lá Ainda mais que a Coreia É um dos lugares que tem o melhor É, lá acho que eles estão com o quê? 5G? É, assim, vamos pra 6 E a gente tá no 3 Existe o 4, mas Mano, nunca Mota falhada É Mano, quando eu fui pra Coreia, velho O aplicativo ali Pra baixar Não tem o download É só clicou e já vai junto Não tem nem o carregamento Loja, gente Nem existe lá Isso, aí eles Primeira coisa que eles vêm aqui É pegar Uma operadora, velho Aqui Aqui até demora pra baixar uma foto, velho Fica girando assim no WhatsApp, sabe? É isso aí É o que a gente tem, né? É que, assim, pra nós brasileiros que não estamos acostumados a ter uma internet tão boa Então é meio que normal pra gente Agora pra eles que tem uma internet ferrada, velho Que dá um pau da internet no Brasil Aí eles ficam meio incomodados com isso E o nosso segundo tópico é O que é o segundo mesmo? Era... Ai, cara, não vou te falar, pô É... É... É o que? É o mesmo? Infraestrutura? É E o nosso segundo tópico é Infraestrutura do Brasil Vocês sabem qual é a infraestrutura do Brasil, né? Por exemplo, tem muitos pontos de alagamento Lógico que tem em vários países do mundo Mas no Brasil, eu acho que uma coisa é um pouco ridícula, assim, sabe? Eles poderiam fazer um tratamento de esgoto, sabe? Uma coisa melhor pra quando chovesse É, pro fluir, não ficar alagando e... Sem báforo Vendo os ratina, não Na minha casa é uma descida, assim, então, nossa, lá é acumulado, ó Nossa E eu não tenho dias, tem dias que eu não saio de casa, não, velho Nossa É absurdo Não, e os faróis também, tudo quebrado, né? Quando chove... É Não, não, fez uma galoinha, o faró, tipo, os faróis já começam a uscilar Aí pegou um pouquinho mais fora e faz funcionar A única coisa que funciona é o radar Radar, é? Tá 5% Radar multa Não, então, não somente isso, mas tem muita coisa no Brasil que Podia melhorar bastante, porque eles têm, né, o que melhorar Podem melhorar e... Acabam só peirando de lá É, deixando um trânsito enorme sempre que chove Nossa É, o Brasil é um país tropical Sempre vai estar chovendo e é algo que... É, o básico do básico não tá sendo aplicado direito Exatamente, isso Bom, o nosso terceiro... Nossa, esqueci, velho Porque a gente acabou de falar... A gente acabou de falar... A gente acabou de falar... Que é uma coisa que é rápido, rápido Eles são muito ocupados, então tudo tem que ser muito rápido É, a influência na Coreia... Pode falar... Na Coreia eu sei que os funcionários Meu, se não entregam um serviço que é necessário e o cliente vai lá reclamar Meu, é demitido na hora, sem piedade Exato O atendimento tem que ser perfeito e o serviço também Bem rápido E... Fila É uma coisa que eu particularmente não gosto É muita fila pra tudo É pra banco, é pra... Qualquer coisa tem fila, velho As coisas aqui, eles ficam incomodados com isso Que tudo tem que esperar, tudo demora, tudo... 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 É isso aí, velho Nossa, eu já tô... Não, se fala tudo demora, é... É, tudo demora e as coisas não saem do jeito que eles querem Que eles estão acostumados lá na Coreia Até pra gente que tá acostumado a gente ficar, né, bravo com... É, às vezes é... É urso, velho Próximo é o quê? É corrupção? Já? Não, é o... Não Finaliza você Tá bom Aí deixa o John falar, né, já que eu sou Você não quer fazer... Você não quer fazer esse? Não, faz leite O que era? O que que era? Assalto, né? É, violência E o nosso próximo fato é a violência no Brasil Meu, galera, vocês sabem que a violência no Brasil é muito alta Até pra gente que mora no Brasil, a gente tem medo da violência Do assalto, né, do roubo, do sequestro, né Tanto que na época da Copa, eu tava no Rio de Janeiro Um amigo meu, ele trouxe a galera, é... Uma produção coreana pra filmar um pouco da beleza do Brasil Eles iriam gravar lá no Raial do Cabo, viu Eles foram parados, os caras levaram tudo Câmera, levaram equipamentos caríssimos E, meu, eles falaram que, cara, nunca mais voltariam pra lá, viu E a Raial do Cabo é um lugar bonito, hein Sim, é, mano, ponto turístico Não, aí, eu conheço até uns coreanos que eles falam que não querem sair depois das 5 da tarde 5 da tarde aqui no Brasil, porque eles têm medo de ser assaltado Nossa... Eles falaram, nossa, eu quero sair porque tem a luz do dia, né Tem bastante gente andando e depois eu fico com medo, quero ficar em casa Fala no braço, fala no braço ali Sei lá... É... É... Todos os coreanos... Não sei se vocês sabem, vocês conhecem, tem a Sé ali, a 25 de Março Lá é famoso por assalto, né É... É... O que fala? Nossa... Pô, mas não fica falando... É... É... Não, mas aí... Dá pra cortar, não É, não é porque... Você que edita, né Não... Eu sei, mas... Mano, já é foda o bruxo que vai ficar cortando assim... Não, pô... É... É... Como que fala? Pode falar, é Ah... No centro do... Do... No centro de São Paulo... Em centro de São Paulo... Principalmente de 25, o Sé... Esses lugares tem muito batedores de carteira Então eles vão lá sem você ver e roubam a sua carteira Nossa, é, eu falo direito, pô... Ah, vai Não, mano... Falei então, velho Falei... Não, não falo, não sei... Não... É a sua vez falar, mano Mas, velho... Tô pintando, mano... Não tava sem falar sem o seu formular, velho Lógico que tem período em tudo que é canto do mundo, né Tipo... Mas... Mano, parece que você tá sem vontade de falar, gente Não... Tô descansativo, mas, mano... Quando for gravar... Tá, mas tô tentando falar, velho... Oxi, mano... Tá, mas você tá há quanto tempo, velho? Fazendo o vídeo já... Faz você, velho... Mas não... Não, é a sua vez de falar, velho... Quantas vezes você... Mas, velho... Você tá quanto tempo gravando, mano? Faz uma cota... E daí, velho... Mas, mano... Fala, termina, velho... Já que você... Não... Fala aí que... Não sei o que... Fala aí... Fala aí... Fala aí... Fala aí... Fala aí... Eu tô falando, ele me cortou, velho Eu tô tentando formular... Isso acontece, velho... Você já tá fazendo uma cota... Então, por isso... Tá bom, velho... Faz você encassar... Mas... Não faz... Parece que você tá sem vontade de gravar hoje, cara Tem que eu não mostrar, mas tem que eu não mostrar, velho... Eu tava fingindo até agora Não faz p*** nenhuma Não vai tomar no c*** Falou que faz muito Ah, tá Notar o que? O que que fica editando sempre? É você, parabéns O que que você faz? Cala a boca Nunca faz p*** nenhuma Sempre Aí você fica todo estressadinho Mano, eu tô tentando fazer um bagulho Tá bom, eu edito Mas você fica com essa cara de bunda Mano, eu tô tentando fazer um bagulho Nossa, mano Meu, sério Mano, é só ter um tempo Espera fazer as coisas Tem que fazer rápido Tá com pressa? Vai encontrar Mano, a gente já atrasou Hoje, já enrolou Porque você foi lá Lá demorou pra caramba ainda Agora Fica enrolando pra falar os bagulho Tá bom, tá bom Tá bom o que mano? Finaliza aí mano, volta Tá com pressa? Não, faz você velho É a sua vez mano Você que tem que falar velho Você tá com pressa Fala a boca Fala logo Prontinho Todo mundo tem um dia ruim mano Todo dia é perfeito pra você Todo dia é bonitinho Tem que ser mano Grava com o maior vontade Grava lá Eu tava gravando suave Cala a boca Eu tava sorrindo ali mano Eu tava olhando pra você velho Você tava com a maior cara de bunda gravando Deixa eu ficar mano Só finalizar logo velho Vamos finalizar logo assim Cala a boca Mano, do nada vai cortar Você acha que vai finalizar logo velho? Do nada vai cortar e... Vai ter o próximo Eu falei o próximo Aí o Ness vai acabar Não Vai acabar Vai cortar e do nada vai Vai empuxar velho Faz você velho Faz você a minha parte Só finaliza Então a gente vai ficar ficando de bunda aqui Tá bom Deixa eu ficar de bunda aqui Ai Não sei É tipo Deixa eu ver Ah posso finalizar logo Aí ó Não mas... Mas... É isso aí Não mas isso vai ficar muito estranho velho Vai logo mano Isso aí velho Vai logo tio Nossa velho Sai fora Tá louco mano Que que é? Tá louco velho Você quer sair da mão ou cana? Não foi fora 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 Tá soando Oh mano Fiquei show Fiquei show Uuuh Uuuu Mas vai soar meu Moi Nem sei o que fazer nessas horas velho Aaaaaaaay Você não ficou violada, não? Não. Isso aqui é? É, mano, é Globo, tio? Mano, eu tava assim, ó. Que isso? Ah, não, não bota essa coisa lá, não, velho. Caraca. Comenta aí se vocês gostaram da pegadinha. Eu tô trollado. Eu não gostei. Mano, eu fiquei... Mano, eu fiquei... É, então. Mas a gente já tava no meio, né, velho? Não tinha como outro. Espero que vocês tenham gostado. É... O Sean deve ser, vai. Ele nunca foi trollado. É, eu e o John sempre trollavam o outro. É só vez, né, Sean? Maldagem. Nossa, eu ainda... Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, Sean. Tchau, Sean. Nossa, tô mal, mano. Tô mal, mal, velho. Vocês me enganaram direitinho. Vocês não desconfiam, não? Nada. Sério? Sério? Pô, meu, eu já tô perdendo as brincadeiras e vocês me trollam desse jeito. Não, mas as brincadeiras nós não tem culpa. Não é nada combinável, velho. Tchau, tchau, tchau.